Uma das principais características do Android é o seu apelo para a personalização. Os usuários conseguem mudar o visual de todo o sistema sem problemas e se você possui um Galaxy, esse processo é ainda mais fácil. Agora, veja no vídeo do TudoCelular dicas para utilizar a loja de personalização própria da Samsung. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações. Também deixe o seu like e um comentário com críticas, dúvidas ou sugestões. Eu volto logo após a vinheta com o vídeo completo. A loja de personalização da Samsung é uma das mais completas disponíveis e pode ser acessada de duas formas. Através do movimento de pinça na página inicial ou nas configurações do aparelho, através do botão papel de parede e temas. A página inicial mostra diversos papéis de parede pagos e gratuitos, que estão disponíveis em algumas categorias diferentes, como os recomendados e as novidades da semana. Na aba principais você encontra os melhores papéis de parede, enquanto que na aba novas você irá encontrar aqueles que chegaram recentemente na loja. A parte destinada aos temas possui um visual diferente, com alguns dos melhores temas do momento sendo apresentados em um carrossel no topo da página. De resto, temos algumas categorias que podem ser do seu interesse e as mesmas abas principais e novos. O visual da área dos pacotes de ícones segue o mesmo padrão adotado pela área dos temas, com o carrossel mostrando alguns modelos. Você também encontra alguns pacotes que foram destaques recentemente, os pacotes mais baixados pelos usuários e as principais novidades. Ainda é possível apelar para a área de pesquisa e procurar pelo pacote de ícones do iOS, por exemplo, para deixar seu aparelho com o visual do iPhone. Ao clicar no botão de 3 pontos na parte superior direita, você encontra a minha página, que mostra sua lista de itens desejados, os comprados e também aqueles que foram publicados recentemente pelos seus designers preferidos que você está seguindo. Para baixar algum papel de parede é bastante fácil. Basta encontrar algum que seja do seu interesse em meio a milhares de opções e clicar nele. Depois você clica em baixar e após o download ser realizado, você clica em aplicar. Por fim, basta selecionar a opção Tela de Início e Bloqueio e você já encontrará o seu papel de parede na tela inicial. Também vale lembrar que para encontrar seus papéis de parede baixados, você precisa ver a sua lista diretamente no aplicativo, já que eles não estarão na galeria do aparelho. Na lista você também encontra os papéis de parede que já chegaram baixados em seu smartphone. Para baixar algum tema é igualmente fácil, porém o acesso muda um pouco. Quando você encontrar o tema desejado, clique em baixar e depois que o download for realizado, clique em aplicar. A instalação pode demorar um pouco e depois disso você será levado para a tela inicial do seu smartphone, com o novo tema já aplicado. Tudo fica diferente, neste caso até mesmo os ícones dos aplicativos. Você também verá uma nova barra de notificações e o aplicativo de configurações pode receber um novo visual, como foi neste caso. Já para mudar o seu pacote de ícones, o processo é parecido com o do tema. Você escolhe o modelo, clique em baixar, depois em aplicar e aguarda todo o processo de download e instalação. Depois você será levado para a tela inicial com os novos ícones. Em alguns casos, apenas os ícones do sistema recebem um novo visual, enquanto que outros também mudam os ícones de terceiros. Neste caso, também vemos que o pacote de ícones adicionou um fundo para os ícones que combinam com o tema aplicado. E é isso. Com essas dicas, você conseguirá fazer o melhor proveito da loja de personalização da Samsung em seu smartphone Galaxy. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e um comentário. Valeu e até a próxima.